Agora vamos falar de arte e cultura? O Fórum de Artes Visuais de Sergipe realiza a sua quarta mostra com trabalhos de artistas visuais mulheres. A exposição intitulada Chamas estreia hoje e a nossa Aline Aragão, querida, nos traz mais detalhes. Aline, balança aí, por favor. Pois é, foram sete anos aí meio que adormecido, mas o Faves, o Fórum de Artes Visuais de Sergipe, está bastante vivo, viu gente? Hoje tem lançamento de mostras de artes com inauguração também. Para falar sobre o assunto, eu converso com essas meninas que estão aqui. Primeiro a Kendra Stredman, tem também a Rosa Graco, que faz a parte de comunicação, e também na curadoria a Mônica Lohane. Eu vou começar primeiro com a Kendra, que faz a produção dessa mostra, que tem um nome bem sugestivo, bem interessante, Chamas. Eu quero saber que mostra é essa, que evento é esse, Kendra? Então, o Fórum de Artes Visuais de Sergipe, o Faves, ele está retornando depois de sete anos aí, realmente adormecido. E temos esse projeto de três exposições que vão durar durante o ano. E essa é a primeira, com a temática 100% feminina, por isso o nome Chamas. A gente entende que mulheres juntas, elas têm esse poder alto de transformação, que nem o fogo. Então, por isso o nome Chamas. A gente vai fazer o Fórum de Artes Visuais em conjunto com o Ateliê em Cuca, que está inaugurando hoje também. Está recebendo vocês aqui no Inácio Barbosa, com essa mostra com temática 100% feminina. Então, vocês vão perceber que chegando aqui, todas as artes expostas são artes feitas e criadas por mulheres. Reativando o Fórum. Que maravilha. Depois de sete anos, né? Que maravilha. Deixa eu conversar também agora com a Rosa, que está aqui do meu ladinho. São oito mulheres, todas em chamas, todas unidas, falando sobre arte, trazendo, expondo o seu trabalho. É uma forma também de dar oportunidade às novas artistas. Sim, sim. É uma ótima forma de um artista iniciante se envolver com o público das artes. E também, para garantirmos que todo mundo possa ter acesso à arte, a entrada hoje à noite é gratuita. O Faves, é o Fórum de Artes Visuais, trouxe essa amostra de arte justamente porque, principalmente aqui em Sergipe, temos um déficit de artistas mulheres desempenhando um papel de protagonismo nas artes. Então, é uma amostra muito importante nesse contexto. E o que é que vai ter hoje à noite aqui nesse lançamento? Eu sei que tem muita coisa boa, viu? Hoje à noite vai ter dança, música e poesias. Vai ser um ambiente muito gostoso. Quantos trabalhos estão sendo expostos? Ao total são 24 obras que nós trouxemos para cá. E os critérios utilizados foram seguir o regulamento, a gente também dá oportunidade às artistas novas aqui do Estado, com diversidade de gênero e raça, diversidade de técnica também, né? Ter o domínio técnico. A gente analisou que seria muito interessante ter esses critérios e dar essa oportunidade para todo mundo, ainda mais com esse intuito de fortalecer o trabalho artístico feminino. Vamos aproveitar, todo mundo aqui juntinho, Kendra, vamos fazer o convite para quem está nos assistindo. Hoje, a partir de que horas? Como é que é a entrada? Hoje, a partir das 19 horas, a entrada franca. Vocês podem vir, podem chamar quem vocês quiserem. Aqui no Inácio Barbosa, no ateliê em Cuca. Muito bem, está dado o recado, está feito o convite. Hoje, 7 da noite, a entrada franca. Tem música, tem dança, tem poesia e, claro, muita arte. Mulheres maravilhosas, as quatro maravilhosas.